Durante essa pandemia os músicos estão realizando lives, estão fazendo composições, estão elaborando projetos E a gente vai mostrando um pouquinho também dessa dinâmica e dessa rotina aqui no nosso Conexão E a Simara Tâmara junto com o Cesar Guimarães, esse casal que é do nosso coração Eles contam um pouquinho como é que está essa vivência durante esse período de pandemia, de isolamento e distanciamento social Como é que ficou a rotina, o que é que mudou e como é que estão também essas composições, esses trabalhos Porque, gente, eles têm trabalhos maravilhosos e compartilham com a gente novas canções, composições Com esses talentos maravilhosos que a gente ama, então vamos conferir então? Oi pessoal, eu sou o Cesar Guimarães, poeta, letrista Estou aqui com minha esposa Simara Tâmara Com quem eu divido não só a vida, mas a arte de viver, né? E viver na arte E é sobre isso que a gente vem aqui Dividir com vocês um pouco dessa experiência aí de isolamento social, né? Esse período tão delicado, esse período em que a gente cuidando da nossa saúde, a gente está cuidando também do coletivo No que diz respeito ao isolamento A gente está em casa Tem que ficar se reinventando A gente tem criança, tem que reinventar brincadeiras E não cai, não cai no tédio, né? É, não pode deixar cair na mesmice A rotina foi totalmente alterada, né? Eu trabalho na rede porque é estadual de ensino Estamos todos isolados As aulas estão suspensas, quer dizer, estou em casa As aulas do nosso filho também estão suspensas E toda a nossa rotina diária de trabalho, de estudo e de produção artística foi alterada Também não havendo mais os shows, as apresentações Então, como é que a gente faz para tornar esse momento um pouco produtivo também Já que estamos todos em casa E tudo isso, né? Trabalho, estudo, produção, artístico literário Como é que a gente faz para manter a nossa saúde mental, familiar Em consonância com o nosso trabalho, né? Para manter tudo isso funcionando nesse período E mantendo o pensamento positivo de que logo, logo isso vai acabar E que a gente precisa também estar preparado para uma volta Se a gente se deixar bater, né? Com as dificuldades que estamos enfrentando no momento Corre o risco de comprometer a nossa saúde mental, emocional E na volta, algo que a gente chama de convivência normal, né? Social A gente não está mais, é preparado já para esse retorno Então é importante que a gente mantenha a nossa saúde Nos resguardando ao máximo que pudermos em casa Se movimentar também E ao mesmo tempo nos movimentar para que a gente permaneça produzindo E falando em produção, como o César falou, né? A gente continua deixando a nossa criatividade poética fluir E a gente aproveita também esse momento para compor, né, César? Então está todo vapor produzindo, coisa boa E eu sempre que posso, eu vou lá e pego o texto dele E jogo dentro da estética musical Que é o que eu vou mostrar para vocês agora Pode ser, César? Vamos lá Bom, também da produção desse período de pandemia Esse período de isolamento A gente vai ver aí também Parcerias aí com o Judimar, o grande compostor solzense Com o Gabi Mendes, cearense E quando eu falo nessa parte de nos reinventar É inclusive nisso A tecnologia está de lado, está ao nosso lado E a gente mesmo distante também tem conseguido manter a parceria, né? A produção nas parcerias O lado bom da tecnologia nesse momento é a gente poder nos manter conectados Exato E é um tipo de produção que a gente pode fazer nesse formato home office, né? O pessoal está falando, né? Esses termos aí que o pessoal usa para designar esses tipos de produção, né? Que nós estamos fazendo aí em casa Na verdade, home office nada mais é do que trabalho em casa E a gente tem tentado fazer isso da melhor forma possível Inclusive com a poesia Justo E sempre com a mensagem positiva E principalmente Se você puder, fique em casa Exato Justamente para respeitar aqueles que estão na linha de frente Que precisam estar na batalha Para que a gente consiga vencer esse momento o mais rápido possível Vamos lá Letra do César Guimarães, musicada por mim É mais ou menos assim Os que me afalham, que me tocam sempre Seus braços quando abraçam, deixam o corpo quente Minha vista veste seu corpo suado Danço e sou seu de um sol larado Sou um beija-flor beijando seu namote Seu cheiro é para mim o mais perfeito mote Seu beijo é o início de uma viagem Entre nossos lençóis até o amanhecer Um pouco de música para alegrar esse momento Já que estamos todos em casa Porém conectados pela tecnologia E claro, pelo amor pelo coração E é isso Valeu Fiquem em casa Procurem produzir Se movimentar o máximo que puderem Mas não esqueçam Fiquem em casa Cuide da saúde de quem você ama E da sua também Beijo Beijo, Dani Obrigado Tamo junto sempre Tchau